Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai, e bem, eu sou um FD, né, fico sem debate de temporada passada, temporada de outono, se não me engano, e eu tô meio zoado de saúde, eu tô com febre, então não sei se eu vou conseguir pensar direito, mas vou fazer os negócios e os rolés de gravar vídeo e live também, mesmo doente, quero ver amanhã. Hoje foi um inferno pra levantar da cama, não dá pra você levantar da cama, tá foda a febre. É, eu tentei me dopar um pouco aqui, mas sei lá o que eu tenho, né, talvez gripe, talvez outras coisas, não sei, talvez covid, talvez dengue, não sei, eu tô bem zoado. É, todo modo, vambora, né, fazer o review aqui, que é um review de anime da temporada, então, temporada de outono, outono mesmo, 2023, e o anime da vez é Under Ninja. Pega na tela já direto, Under Ninja aqui, o anime queimado, vai caralho, eu não sei dizer se a pessoa odiou muito esse anime, mas aparentemente odiou, tá. É o anime do mesmo autor de Ayan Hiro, e eu li o mangá do Ayan Hiro, aquele de zumbi e tal, né, muito louco aquele mangá, eu adorei o mangá. E esse aqui também é baseado no mangá do mesmo autor, né, vou ver se eu pego o nome do autor aqui ao lado, que é o Kengo Hanazawa. Mano, ele tem uma vibe, assim, muito interessante de escrever a história, esse cara. Ele tá fazendo Under Ninja, Under Ninja tá sendo lançado aqui, né, o mangá ainda tá lançamento, né, o mangá começou a publicar em 2018, ainda não acabou. Já que o anime foi lançado em 2023, né, até o fim de 2023 aqui, né, em 12 episódios iniciais, né. Aí ele fez vários animes, o mangás no caso, diferentões, tá, eu não conheço tantos assim, mas... Eu gosto muito do estilo dele, tá, ele tem um estilo muito porra louca. E quem é que leu, ou... Ayan Hiro, cara, ayan Hiro terminou já, né, ou entende mais ou menos o estilo do autor, sabe que ele é muito criativo e bastante sem noção. É parecido com o Gantt, certo sentido, né, o autor de Gantt, o autor desse aqui que faz também a... É... Giganto, né, o nome desse mangá é Giganto. É, entre outras obras, né, ele é um autor mais, digamos, urbano, com um traço mais, digamos... É um traço bonito, assim, é um traço talvez verossímil, não sei dizer. É um traço mais maduro, né, meio vagabonde, meio claymore, Gantt também. É uma coisa mais bem feita, né, um traço muito anime, né, um traço mais maduro. E ele representa muito bem, durante as histórias dele, é... características doentias e insanas. E ele tem um humor muito típico, tá. Under Ninja, a parte que é legal dele, além do humor, que é muito interessante, porque é um humor escrachado, mas é um humor escrachado numa história séria. Enquanto que a metáfora que eu uso pra Under Ninja, ele é parecido com Tower Preacher, ou talvez Guia do Mochila das Galáxias. Aquelas coisas de humor sombrio inglês, né. Fez um humor bastante pesado, bastante underground. Nesse tipo de livro que zoa pra cacete com história séria. Tipo, o Guia do Mochilheiro tem aquelas partes sérias e é bem zoado, né. A mesma coisa acontece, no caso, com o... o livro do... skill world, o Tower Preacher, né. E o Gaimon também, a certo sentido, até o Gaimon faz umas coisas assim, de vez em quando. Mas o Kengo, então, ele tem essa vibe, tá. E essa vibe é de alguns autores japoneses. Alguns autores fazem essa pegada mais bem feita, né. Eu, particularmente, gosto desse estilo. E das dinâmicas, de quebrar as regras, de quebrar as estruturas, de zoar com a cara de todo mundo. E, ao mesmo tempo, ser sério, ter plot, ter complexidade, ser escrachado, sabe. Eu gosto muito. Então, eu não tenho nenhum bloqueio contra a Under Ninja. Não tenho nenhum bloqueio contra a Under Ninja. Eu vi o primeiro episódio e falei, cara, é meu tipo de anime. Eu vou continuar vendo. Eu continuei. E eu via que as pessoas estavam odiando, incluindo o meu irmão. Porque, ah, não, isso é uma bosta. Bosta por quê, cara? Ele não fez nada de errado. Ele entrega a piada dele. As armaduras meio... Parcialmente invisíveis. É genial. O esquema lá do... O mundo vai sendo construído lentamente. Vai se desdobrando. E a história das facções ninjas, do governo, da politicagem. E das guerras entre eles, das armas. É muito escrachado. E é muito legal. Eu acho muito bem-humorado. E eu gosto pra caralho. Assim. Ele é sensacional. O que ele faz no fim do anime. Que é com o protagonista. Menal. Aquele último episódio é muito bom. O último episódio é esse... Puta, sangue pra tudo que eu tô lá. Ele entra naquela... Nessa temporada de outono que tá entrando naquela... Naquele esquema de ser muito sangrento, né? Que essa temporada foi bastante sangrenta. É bastante anime... Bem violento, né? Com bastante sangue. Ender Ninja também. Tem genocídio. Tem assassinato. Tem sangue. Tem descarte de personagem importante. E a tirada dele no finzinho. Que é o último episódio. Que ele faz com o próprio protagonista. Que é o... Urou. Cara... O Kuro é muito interessante. Por causa da perspectiva dele de ser um cara neutro. Ele não tem carisma nem nada. Ele é um cara profissional, né? Um Ninja profissional. Ou como ele usa os Ninjas no cenário. É muito engraçado. Porque os Ninjas estão juntos da sociedade. E tem aquele gringo que quer ser Ninja. E ele vai ali com a arminha dele de bala 22, né? Que carrega uma bala por vez. E tem a piada do velhão Vesgo. Que na verdade é um dos chefes do... De uma das facções dos Ninjas, né? Eu não lembro especificamente. Porque eu esqueci. Faz tempo que eu ouviu. Isso aqui foi lá no final do ano. Eu tô no mês 3 já, né? Mês 3. Então, ó. Esqueci um monte de coisa já. Então, perdão aí por detalhes. Mas eu não fui retomar aí as... As aldeias Ninjas. Dei a peça. Os clãs Ninjas e o conflito entre eles. Mas é o clã dos Ninjas que é Kumugakuri. Contra os Ninjas outros lá. Que cindiram em uma guerra. E eu não lembro especificamente o plot. Mas é bom. Eu sei que é amarrado. Desculpa eu não lembrar. Porque realmente faz tempo que eu assisti. E eu tô ruim hoje também. Tô um dor de cabeça. Tô zoado pra cacete. Então, perdão aí pela tosqueira. Mas de todo modo. A parte onde ele tem aquela intrincada. Na guerra ninja. E a guerra ninja tem a ver com a arma absoluta. Que é o satélite. Que é um satélite mó legal. Que serve como arma absoluta de um dos clãs ninjas. E como eles usam esse satélite também. Que é interessante pra caramba. E todos os episódios e episódios. Que vai mostrando ali. A cotidiana das pessoas que não são ninjas. E os ninjas também. Tipo um molequinho. Soltando o drone dele. Brincando com o drone. Depois tem as ninjas femininas. Com as tretas românticas. E de rancor entre elas. Uma perdeu o olho. Depois a outra acaba falecendo. Tragicamente. E a outra comemora o falecimento dela. E eu achava mó legal aquela que faleceu também. Porque ela. Tava muita dó cara. Porque como ela morreu. Foi foda mano. A faca. Aquela faca muito da hora. Aquela faca espiralada né. Que é pra dar hemorragia. Faca incrível. Ela tem o. Esse negócio de propulsão da lâmina. Aquilo foi muito sacanagem. Foi muito sacanagem. E uma triste cara. Mas enfim. A história ela. Ela vai descartando o personagem. É por isso que as pessoas não gostam. As pessoas querem um shonen. Tipo. Onde ninguém morra. Uma coisa mais padrão. Mas não. Tanto em Aya Hiro. Quanto aqui em Under Ninja. O autor faz a mesma coisa. Aya Hiro não se apega com o personagem. Simples assim. Não tem nem como. Assim. Por milagre é milagre. O desfecho mais trágico possível. Com o principal protagonista. É trágico pra caralho o desfecho. No mangá do Aya Hiro. Ai cara. Eu tô louco pra lançar esse mangá aqui. Mas Under Ninja. Eu tô louco pra lançar. Porque eu quero comprar. Mas enfim. Essa vizinha boba aqui. Que é a Kawado. Que é a vizinha aqui. Eles ficam zoando com o corpo dela. Com o sutiã dela. Tem um moleque pervertido. Esse aqui é o... O que é ser ninja. E tem a... Tem a família sequestrada. Se eu não me engano também. Então tem uns esquemas assim. Que ele tá fazendo a missão. Meio que obrigado né. A Suzuki. Perde a perna. Esse Shion aí é filho ou neto. De uma antiga líder. Eu acho que é filho. Ou neto. De uma antiga líder dos ninjas. Então ele é importante. Ele usa algumas habilidades estranhas. Assim. Bem interessante também. As ninjas com o rosto pintado. Que... Que a Mako-chan representa elas no caso aqui né. Enfim. Dá muito mal estar vendo a ninja. Porque o modo como ele se desdobra a narrativa. É incômodo tá. É muito... Tosco. Propositalmente tosco. Mas é um tosco que eu amo. É o tipo de tosqueira que eu falo. Cara é isso aqui. Sabe aquele anime lá do... Da piada... De piadinha lá. É... Pop-t-in-epic. Pop-t-in-epic. Pop-t-in-epic é bem zoado. Tá ligado? É zoado por ser zoado mesmo. É pop-t-in-epic. É... Não dá pra gostar daquele negócio. É zoado mesmo. A menos que você goste do nicho ali do pop-t-in-epic. Under Ninja entra na mesma vibe. Ele tem uma piada interna. Um humor sombrio interno. Muito pesado. E proposital. Assim como eu falei. Que é o paralelo que eu fiz do Terror Preacher. Do Disque World. Que é zoadaço assim. Mas é bom. Pra caramba. É a mesma coisa que eu acho no caso do Kengo. Aqui com o Under Ninja. Eu acho que ele é zoadaço. Mas ele tem densidade, estrutura e tem história. E não é apenas isso. Ele engrena em alguns pontos. Apesar dele ser... Ele brincar muito com os personagens características. É... Estereotipadas. Ou talvez insanas. E toscas mesmo. Ele vai levando em grau de seriedade. Tá? É... Parece que não tem nenhum tipo de perigo. Ou iminente morte. Ou iminente catástrofe. Mas ao mesmo tempo a morte está sempre presente. É uma coisa assim. Sem ímpeto emocional. Mas mesmo não tendo ímpeto emocional. E você fala. Nossa. Que sem graça. Os personagens não tem. Não é um shonenzão. Onde os personagens são cheio de emoção. Né? Não cara. É um negócio neutro. E isso é pior do que se tem emoção. Porque a neutralidade faz você ficar surtado. Tem o chefe lá que mexe com as caixas de papelão. O cara não expressa emoção, cara. De vez em quando a outra expressa uma emoção ou outra. Mas... É... Você sempre tá vendo a galera ali fazendo os esquemas, né? E... Mano. É... O negócio é... O negócio é terrível. Porque você vai vendo a... Estar se desdobrando. Mas é sempre num tom muito neutro. É uma neutralidade incômoda. E ao mesmo tempo que é neutro. É pesadaço. Porque mata pessoas a rodo. É tosco. É grotesco. Tem piadas escrotas. Piadas sexuais. Esses escrotas pra caramba. É nojento. É repulsivo. E ao mesmo tempo é muito japonês, sabe? Aquelas obras bem underground mesmo. Under ninja mesmo. Bem várzea. Mas ao mesmo tempo... É muito tosco e bom, cara. Eu adoro esse tipo de humor, cara. O japonês faz isso muito bem, né? Esses humores bastante tosqueados, né? É... Eu fiquei muito curioso com o mangá, cara. Espero que lança no Brasil. Mas... É um humor... É um farrão escroto. Sem noção... Que tem fundo de credibilidade, cara. Os personagens, eles funcionam. Apesar deles terem... Estranhos pra caramba, assim. Lembra bastante o Aya Hiro em vários pontos. Só que Aya Hiro é um pouco mais sério, né? Em certo sentido. Mas... Velho... O fim... O episódio final é muito bom. Aqui... Foi o melhor episódio de final da temporada, se não me engano. Assim... Um dos manimes que eu mais na melhor temporada foi Under Ninja. Eu amava cada episódio. Eu amava a perspectiva de narrativa. Eu amava tudo que eles faziam. Porque era imprevisível. Era estúpido. Era engraçado. E era sério. Ao mesmo tempo. Entendeu? Esse cara aqui é um dos chefes ninja. E você... E tinha um mistério que vai se desdobrando. Que é divertido. E é instigante. Porque vai contando a história. E... Aquela história do escritor que recebia viagem... Viagem, não. Recebia... É... Visitas. Recebia a visita dos ninjas. E ia contando as histórias dos ninjas no livro. Né? Que ele ia receber vários ninjas na casa dele e tal. Entravam lá. Eles contavam histórias pra ele. Ele escrevia em livros, né? Cara... Tem umas sacadas muito boas. E... E você pensa... Nossa, o protagonista é foda. Aí o protagonista não é tão foda assim. Ele é simplesmente um cara bom, tá? Não é ruim nem nada. Mas... Ah... O vilã é incrivelmente mais poderosa. E é sensacional. Ah, e o tiozão que fica na escola. Anos e anos cuidando das crianças. Depois que ela muda na função dele de ninja também. Cara... Puta sacada foda, cara. É... E cada ninja tem a sua... Esse cara mesmo é um ninja que tem a resistência à eletricidade. Ele dá curto. Ele gera ataques elétricos também. É bem legal a habilidade dele e tal. E as táticas zoadas de tech ninja, né? Ninja tecnológico. Ninja avançado. É... Com coisas retrô e coisas modernas. E coisas como a camuflagem bizarra deles. Até a camuflagem no corpo inteiro. Tem a evolução dos trajes camuflados também. Entre outras coisas. E as tiradas, assim. É muito bom, cara. Mano, eu adorava o protagonista. Ele é sem graça, sem sal pra caralho. O Kuro era bastante... Nonsense. Bastante sem sentido. Bastante toscão. Mas era ótimo, assim. E... E você gostava muito do gringo que queria ser ninja também. Ele é muito interessante. E... As... Puta, cara. Eu amava, cara. Eu amava de coração. Foi um dos melhores anime da temporada pra mim. Com certeza. Eu não lembro especificamente qual foi a melhor temporada passada. De outono. Não lembro qual que eu tava falando pra vocês que foi. Mas Under Ninja acho que era um dos melhores. Ou que eu mais gostei mesmo. Tá. É... Tá no top 3. Com certeza os top 3 animes que eu amei. Eu amei de coração, tá? Não é brincadeira, não. Achei sensacional. É... Disruptivo, assim. No sentido bacana da palavra. É... Bastante... Podrão. Tá. Ah, teve Freerian também, né? Não posso negar Freerian. Teve o Jutsu Kaisen, que foi muito interessante. Teve vários animes legais. Mas Under Ninja, ele como um anime fora da caixa. Bastante bem... Sem noção mesmo. Assim, pela perspectiva dele. Sabe? Enfim. Só tô aqui dando uma fanboy em grande parte. Mas olha isso. Traço é bonito. Tradicionário é ótimo. Abertura e opening são boas pra caramba. É... A narrativa, como ela vai se construindo durante o anime também, é muito boa. É... Os arcos individuais de cada personagem são bem feitos até certo ponto. E vão se desdobrando e amarrando um no outro. O mistério vai também se levando e mostra o passado de alguns personagens como o passado daquela inimiga fodástica com essa mina aqui. Ela é foda pra cacete, entendeu? Enfim, é... Amei, tá? Apesar de muita gente ter detestado por algum motivo ou outro, por não ter gostado, por não ser uma coisa clichê, por ser diferente demais, por ser tosco igual o cara da teta. O tiozão aqui é leite. Muito escroto aquele cara. É, que na verdade tem sentido depois, né? Mas é... Eu acho hilário e nojento. E ao mesmo tempo que hilário e nojento faz sentido depois. De todo modo. Aí o gato. Nossa! Esse gato é muito bom. O ninja que entrou no corpo de um gato e perde a personalidade de virar gato, serve os tempos, depois volta ser ninja. E a moto escrota. Cara, aquela moto não tem nada a ver com nada, né? Que moto escrota que é aquela moto, mano? O gato é a moto, o gato pelotando a moto. E eu ri pra caralho. Mano do céu, eu adorava essa porra, mano. Era muito bom. Mano, isso é muito bom. E a organização ninja e... Tá acontecendo a organização ninja e o gato pelotando a moto aqui? Cara, eu amava o Zanino, mano. Cara, meu tipo é Ninho. Mano, não tem como. Ah, e o cara comandando um robô de papelão. Eu não aguentava. É hilário e é muito da hora. E daí mataram a escola inteira, não sobrou ninguém vivo. Genocidaram a escola no sangue frio, assim. Tipo, foi sensacional. Sensacional. Os últimos episódios foram lindos demais, cara. É gore. É gore. É doentio. É lindo. Assim, e... Fudeu. O cenário explodiu, assim, no fim da primeira temporada. Explodiu tudo. Cara do céu, eu adorava esse anime. De coração, não consigo não negá-lo. Eu amo esse negócio. Cara, meu tipo de anime. Enfim, todo mundo é isso, tá? Então um review aqui mais pontual pra vocês. Recomendo o anime pra quem não viu. Não vai com a cabeça muito fechada, tá? Tenta com a cabeça aberta, porque é fora da caixa o anime, tá? Ele é estranho. Ele é estranho no sentido bom e ruim. Ele é original no sentido bom e ruim. Ele é tosco no sentido bom e ruim. Mas, velho, é muito cretinho. É muito idiota. É muito hilário. É muito nojento. É muito daora, cara. É muito bom. É, é. Eu amei esse negócio. De todo modo. Ele é um anime dessa nova geração. Tipo, Doror Redouro. Tipo, Chinsaumem. É... Tipo, Jutsu Kaisen. Ele... Essa geração nova de mangás pós-Naruto, pós-Wampist, tá ligado? É... Mangás um pouco mais adultos e gore, né? É uma geração interessante de mangás, tá? Agora. É herdeiro gigantes. Herdeiro dos anos 2000, tá ligado? Os herdeiros dos anos 2000 estão fazendo uns mangás legais, cara. Eu tô gostando dos mangás dessa década aqui do... De 2015 em diante, tá ligado? Que virou anime recentemente, né? Então essa nova geração de animes, mano. Estamos sinceros. É... Eu tô gostando bastante. Mas, do modo, eu recomendo anime de novo, tá? Vou acabar aqui já. Eu tô... Cara, eu tô acabado. Foda, garganta fudida, com a cabeça relascada. Eu não tô conseguindo pensar direito. Ah, Deus do céu. Eu vim ficar doente, velho. Todo começo de ano eu fico doente. Sabia que eu fico doente. Tomara que eu consiga trabalhar, mano. Eu acordo hoje e eu tava foda, velho. Baixou a pressão. Deu osso de vômito. Sangue... Sangue não. Suei frio pra caralho de pingar. Salucco, velho, do céu. Até hoje de manhã foi punk. Nossa. Espero que eu caminhar na corda assim, senão eu vou conseguir trabalhar. E aí tu vai errado. É foda. Tudo mal, daí. Grato pela presença, pessoas. E até a próxima aí. Até a próxima temporada de Ander Ninja que eu vou ver com certeza absoluta. Isso aí é muito bom, cara. É ruim esse negócio. E... Falou, Zé. Infelizmente é uma última de anime, né? Quem não gosta, não gosta. Eu gosto. E... É isso. Sou bastante eclético, tá? Mas eu gosto de animes estranhos. E é isso, pessoas. Valeu aí pela presença e até a próxima. Falou, Zé. E aí. E aí.